Como é e quanto custa curtir o nosso camarote na Sapucaí? Esse aqui é um dos camarotes mais famosos e tradicionais do carnaval no Rio de Janeiro e toda a experiência já começa no Hotel Nacional em São Corrado para fazer o credenciamento pegar o abadá e o ingresso. Aqui você já vive toda a experiência Open Drink e tem várias atividades para fazer também. No dia do evento tem vários transfers que saem do hotel e o horário de funcionamento do nosso camarote é das 8 da noite até as 7 da manhã. E aqui absolutamente tudo está dentro do valor do ingresso, ou seja, Open Food, Open Drink e também tem até maquiagem. E a parte mais bacana é que esse setor é exatamente do lado dos jurados. Cada escola demora mais ou menos em torno de uma hora para atravessar a avenida e nós ficamos super pertinhos e dá para curtir muito o carnaval daqui. Além disso, durante a noite toda ocorrem vários shows na parte interna ali do nosso camarote e o meu favorito foi, obviamente, o G Balvin. Além disso, tem vários famosos que ficam curtindo a festa com você. Então, na minha opinião, todo esse investimento vale muito a pena. E afinal, quanto custa? Como compramos no quarto lote, pagamos R$ 3.559,00 por pessoa. E aí, você pagaria? Já aproveita e manda para aquele amigo que quer curtir o carnaval aqui no Rio de Janeiro também.